Respeitável público, é um show tão abrigo Essa noite vai acontecer, aqui a gente vai armar Um jogo, um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E vem a ver os deslizes que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garoto seu e peço pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só assistir a queda Na, 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 na Então pode parar, dá, dá, dá Podem tentar, mas não vão me pegar Terro nenhum, du-du-du-dum Com meu poder derrubei um por um Vim fazendo de tudo pra mim atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gata Não tá viva demais Daqui do outro não tô escutando Cê vai falando, eu vou futurando Sei que cê gosta de ouvir os apontos Mas gosta muito mais de me ver sangrando Ah, a cara puta cê viu Cadê você ninguém viu Todo mundo no Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Tres Tres Of green Red Roses Too I See them Blue For me And for you And I Think to myself What a Wonderful World World I see Skies Of blue And clouds Of white The bright Blast Day The dark Sacred Night And I Think to myself What a Wonderful World The colors Of the rainbow So pretty In the sky Are also On the faces Of people Going by I see Friends Shaking hands Saying How do you Do They're really Saying I Love you I hear Babies Crying I Watch them Grow They'll Learn much More Than I Ever Know And I Think to myself I Love you 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 Buy you